E agora vamos adoçar a tua vida, meu caro telespectador, minha cara telespectadora. Você que está ligado com a gente no canal Ouvinte da NET, também em todo o Litoral Gaúcho, na nossa página www.tvserramar.net. Estou aqui ao lado do João Borges. O João Borges, e é por isso que falei em adoçar a sua vida, é o pessoal da Fábrica de Doces do Litoral. Fábrica de Doces Litoral que está fazendo o maior sucesso com cada doce bonito que tem aqui. E aí, João, parabéns, hein? Sucesso absoluto essa festa, né? Com certeza, é um evento bem produtivo, é um evento bem organizado de farroupilhas. Eles nos convidaram para a gente participar e a gente veio e estamos gostando muito. Bom, como nós estamos acostumados com o nosso litoral também, a gente já conhece bem o trabalho de vocês e a fábrica. E olha, estou abalizando realmente, é uma das fábricas que realmente merecem destaque. Uns grandes eventos, como Festa do Peixe e outras tantas na nossa região. Então, eles marcam presença. Tiveram há pouco tempo na Fenaquive também. E da onde é originária a Doces Litoral? Eles são, vocês são justamente de Tramandaí, né? Sim, são de Tramandaí. É uma fábrica que tem mais de 20 anos já, já tem tradição. É tudo um doce feito estilo caseiro, tudo manualmente, sabe? Um docinho bem tradicional. Bom, qual é a média de preços agora para o nosso telespectador que está aqui? O que está mais ou menos, qual o custo aí desses doces aí? A gente tem o preço unitário de R$ 2,00. Mas aí a gente faz uma promoção. A gente faz 10 doces por R$ 15,00. Daí ele vem um valor a R$ 1,50 cada. Fica mais... E você pode levar uma maior variedade também, né? Poder ter uma noção maior dos sabores. Tem mais de 40 sabores de docinhos. Olha, a fabricação deles lá, gente, eu conheço. É fantástica realmente na cidade de Tramandaí. E eles estão aqui. Então, tu imagina aqui, nessa festa, uma festa que envolve churrasco, envolve um bom chimarrão. Mas, é claro, o pessoal fica aquele salzinho na boca, tem que adoçar a vida, né? Tem que adoçar a vida. Daí entra nós, né? Aí a gente aproveita e vende o nosso docinho, que todo mundo adora. Volta para buscar. Tem muita gente que vem, almoça. Daí vem, come um docinho. À tarde, meia-tarde, eles voltam a pegar mais um docinho porque gostaram. Bom, vamos dar uma olhadinha nos doces aqui agora. Olha só, e até gostaria que o João nos explicasse para a gente, não é? Esse aqui é nozes, não é? Leite condensado, nozes com cobertura de chocolate. É isso, né, João? Olha só. Tem uma massinha de leite condensado com um pedacinho de nozes coberto com chocolate. Coberto com chocolate, né? Aqui, por exemplo, nós temos gotas de chocolate. É uma massa de leite condensado com gotas de chocolate coberto com chocolate, que ele fica muito gostoso também, né? O que é o chocobom? O chocobom é uma massa de leite condensado, daí é com esse granulado que se chama chocobom, por isso o nome. Aí as crianças adoram muito esse doce. Ali em cima tem o beijo de alemão. Ah, meu Deus do céu, não dá para ser beijo da alemão, no nosso caso? Todo mundo perde o beijo da alemão, né? É a mesma coisa, existe o olho de sogra, né? As pessoas daí pedem, não tem o olho de nora? Não tem o olho de nora também, não é? Muito legal. Olha só, leite condensado, chocolate. Esse é o ferreiro? Ferreiro. Esse é um dos mais disputados que eu sei também, né? Também, também. Ele, o negrinho, o olho de sogra, são os doces mais pedidos na banca. Bom, M&M já é conhecido de vocês, esse aqui é tradicional. O que é esse aqui, João? Esse é o brigadeiro, o famoso negrinho, né? O brigadeiro. É leite condensado com chocolate. As crianças adoram, né? É um dos mais vendidos. Bom, ali tem o leite condensado. Eu, como gosto de limão, com certeza você, telespectador, também, temos o limão ali. Esse tem um moussezinho de limão dentro. Ele é muito saboroso, ele não é forte, ele é um sabor suave. As pessoas adoram. Come um, come dois também, eles adoram. Vem pra cá, gente. Tá dando água na boca de muita gente, que eu sei que tá ligado aqui na TV Serra Amara, nesse momento no Show da Cidade. Olha, você tá vendo aqui, não é? Vamos passar pra cá. O branquinho já é tradicional, o leite condensado, não é? Esse aqui é o óleo de sogra, é esse que você fala? Isso, óleo de sogra caramelizado. Tem ele sem o caramelo e tem o caramelizado. Ele vai com o leite condensado com ameixa, daí ele é envolto numa calda de caramelo, né? Fica uma delícia. É os campeões de venda. Aqui do outro lado tem o óleo de sogra, porém... Sem o caramelo. Daí ele fica mais simples, no caso, sem menos doce, né? Que ele fica muito doce com o caramelo. Bom, terra de areia é capital do abacaxi, mas eu vejo que tem até abacaxi por aqui também, mas abacaxi em forma de doce, é isso? Sim, a gente misturou o coco com a essência do abacaxi, ficou muito saboroso. E junto com o chocolate e o leite condensado, né? Que coisa tão boa. Olha só, gente, e mais doces ali também, sendo espalhados ali. Lá no fundão, o que nós temos lá? Panelinha de coco. Daí é uma massa, né, que é feita uma panelinha e o coco com açúcar. O pessoal gosta muito, ele gosta de tomar café com esse tipo de doce. É verdade, o café é muito gostoso mesmo aqui. Eu tô falando mais precisamente daquele ali, né? Esse aqui, né? Vou pegar aqui pra que o telespectador possa mostrar aqui. Vou mostrar aqui com as câmeras do Jason, aliás, perdão, do Leandro, né? O Jason tá de olho aqui. O aniversário hoje é muito doce, é por isso que eu falei o nome dele, viu, Leandro? Fica tranquilo. Olha só que maravilha de doce. Gente, fresquinho, é bom pra caramba. Promoção maravilhosa. Tá ali, ó. Fábrica de doces Litoral. E tem até também o site, né, o site deles ali é www.docedolitoral.com.br. Tá ali o e-mail também, docesdolitoral.com.br. Meu amigo João, muito obrigado. Valeu que valeu mesmo. E sucesso pra você. Por isso a gente fez questão também de fazer entrevista pra mostrar o que tem de bom aqui na Semana Farropilha. É uma casa tradicional que nós conhecemos lá do litoral e está aqui na Serra também. Parabéns, João. Muito obrigado pela oportunidade de a gente poder mostrar o nosso produto. É produto de qualidade, a gente repõe todos os dias. É um docinho também que dura, você não precisa comer todo num dia, né, você pode levar uma caixinha, comer um num dia, outro no outro. É só pôr num lugar refrigerado, não tem problema nenhum. Tá certo. Vem pra cá na Semana Farropilha, tem também a fábrica de doces do litoral. A gente vai ao intervalo e volta em seguida com o nosso Show da Cidade.